Por favor. Pelo visto, os outros ainda não chegaram. Isso é ótimo, que sobra o quê? Pipoca de caramelo só pra gente. Já tá entrando na minha onda de economia? É. Então eu já vou te avisar logo que pra ser minha namorada tem que ter mente... De mão de vaca? De poupador. Eu fiquei feliz de você ter me contado, mas mesmo assim eu tô preocupada. Não tem nada que ficar metido nesse negócio de investigação que é assunto da polícia e não de vocês. A gente quer descobrir quem tá passando drogas na universidade, meu amor. Eu sei, mas é perigoso do mesmo jeito. Tô achando o máximo sua preocupação comigo, né? Se eu não fosse tão tonto, eu já teria me dado conta há muito tempo que você é a garota perfeitinha pra mim. Que porcaria foi essa de ser preso, Leonardo? Eu sou seu pai! Pai? Pai? Você nunca foi meu pai! O que você pensou? Seu filho que você abandonou. E se eu não sou marginal hoje, como você tá dizendo, é graças ao tio da Goberto. Opa! Opa! Oi. Eu tava aqui pensando, só que... Meu amor, você não precisa ter vergonha de mim. Você pode desabafar comigo. Preciso dizer alguma coisa depois da cena que você viu lá na sala. Aquilo lá é meu pai. Eu sinto muito. Ele nunca foi meu pai de verdade. Quem tá errado é ele, não você, mão de vaca. Eu cresci rejeitado sem o amor dele. E quem sai perdendo nessa história toda é ele. É quem não sabe o homem divertido, honesto e amoroso que você é, não? Eu nunca fiz nada pra merecer que ele me tratasse assim, minha flor. Chora, vai. Fica pra fora. Eu avisei que o meu irmão vinha jantar aqui, não avisei? Aham. Então vamos esperar. Eu só tô falando que pode ser uma chance de você e seu pai finalmente se entenderem, só isso. Nós já nos entendemos, minha flor. Eu aqui e ele lá. Não vou ficar aqui pra aturar desaforo do meu pai, tá satisfeito? O da Goberto não disse que ele tá preocupado com você? Pô, algum interesse, alguma coisa esse cara tem pra querer vir jantar aqui hoje. Bem, mas eu não acho que você se preocupe comigo, pai. Pelo menos nunca apareceu. Eu me preocupo se muito, aliás. Tá aqui atrás de pista do Edson. Se você veio aqui por causa disso, é melhor você ir embora, porque aqui ninguém sabe do Edson. Chega, chega. Pra mim já deu. Vambora, minha flor. Deixa o meu pai esperando o Edson. Aliás, se ele aparecer, manda um abração pra ele, tá? Eu não tô te entendendo, minha flor. Você sabe que eu sempre fui ligado em computador, internet. O negócio agora é que você anda meio estranho, sei lá. E sempre quando eu chego perto, você fecha o computador, muda rápido de página. É óbvio que tem algo errado. Viajou, amor. A impressão é coisa da sua imaginação. Olha, a última coisa que eu faria na minha vida é arrumar um namoro virtual, se essa for a sua preocupação. Mão de vaca, você tá fechando com alguma coisa ilegal? Eu já disse, eu não tô fazendo nada. Isso aqui entre nós dois não tá bom pra mim, tá? Na boa, mão de vaca. Se for pra ficar desse jeito entre a gente, sem confiança nenhuma, eu prefiro logo terminar com você. Minha flor, você não pode terminar nosso namoro se baseando em algo que é fruto da sua imaginação. Tem alguma coisa de errado? Você sabe disso, a gente sabe disso. Você promete agora, segredo? Eu não preciso prometer nada. Mas minha flor, é que eu acho que eu posso estar metendo a mão em vespeiro. E se eu te contar, eu vou estar te colocando em risco também. Você abre logo comigo, vai, por favor. O lance aqui, eu tenho quase certeza que eu descobri quem é o outro sócio do Taylor. Quem é essa pessoa? Eu vou te contar tudo. Mas minha flor, esse assunto é totalmente sigiloso, tá? Pelo menos por enquanto. Eu não vou contar pra ninguém, Mão de Vá. Olá, YouTube! Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso momento do React. Vou lembrar mais uma vez como eu tenho lembrado, assim, ultimamente pra quem veio aqui por causa da história. Não precisa assistir daqui pra frente, porque daqui pra frente são os meus comentários. Sou eu reagindo àquele pequeno pedaço que vocês já assistiram. Então, quem não quer assistir os meus comentários, não se sinta obrigado. Para por aqui e assista o próximo vídeo, que é a continuação da história. Estamos juntos, beleza, tá fixo, tudo combinado. Então, não venham aqui com comentários desnecessários e ofensivos, porque machucam, gente. Vocês querem me ver sem almoçar? Se bem que eu não deixo de almoçar por causa disso. Mas vocês querem me ver a chorar? Também não achou por causa disso. Mas eu fico deprimida. Isso, eu fico deprimida. Não é muito legal, não. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, nós vamos comentar, nós vamos reagir a essa partezita que vocês já assistiram lá no início. Que foi a parte 2 da história do mão de vaca e da minha flor de topíssima. Vocês viram? Mas, gente, eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o seu like, me seguissem no Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo. Eu também queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal com o boy. O link tá aqui no primeiro comentário, gente. Não é obrigatório. Mas eu ficaria muito feliz se vocês nos ajudassem a chegar nos meus mil inscritos. Por favorzinho, pessoal. E é isso, né? Vamos lá. Na parte anterior, vocês viram que tudo terminou bem. Tudo terminou quando eles já estavam lá juntos, namorando. Um já sabia que era o outro e já estavam lá felizes para sempre. Nessa partezita aqui, vocês viram que o mão de vaca deixou bem claro. No início, logo da história, que ela é mão de vaca. Se bem que comentando um bocado essa parte de ser mão de vaca, ele exagera, gente. Tudo bem. É legal saber economizar. É legal saber se organizar financeiramente. Mas ser rã demais, gente. Tipo, cata exageradamente. Isso também não dá. Tipo, é insuportável. Porque aí tu pensas. Cara, ele nunca vai me dar um presente legal porque ele é rã. Ele nunca vai trazer coisas legais para casa porque ele é rã. Ele nunca vai comprar coisas de qualidade porque ele é rã. Pelo menos esse é o meu pensamento, cara. Ser economista não é ser mão de vaca. Então, ele sim exagera. Mas vamos lá. Sobre o fato dele estar a investigar, porque vocês viram lá que seguidamente ele contou que eles estavam a investigar o diretor da faculdade porque, como eu disse na primeira parte, aquela faculdade ali tem muita droga envolvida. A droga mais mortal que estava no momento sendo investigada pela polícia. Então, eles decidiram investigar por conta própria minha flor não gostou. Obviamente, eu também não ia gostar se fosse meu namorado. Porque, pessoal, não é legal se meter com um bandido. Isso ficou claro. Não é legal se meter com um bandido. Porque aí as pessoas vão querer se vingar. E, geralmente, se vocês forem perceber, os bandidos se vingam através das pessoas que tu amas. Então, não é legal. Então, é isso daí? Não. Mas, ainda assim, o mão de vaca insistia com isso. Por outro lado, avançando mais, nós vimos o péssimo relacionamento que ele, o mão de vaca, no caso, tem com o pai. Mas eu vou explicar essa história. O dono lá da república que todo mundo vivia era o tio do mão de vaca. Porque o pai do mão de vaca abandonou ele. Tipo, estava nem tchum. Deixou ele com o tio e estava nem tchum. Não aparecia, não amava o filho. Estava vivendo a vida dele. Tanto é que eles acabaram discutindo porque o pai dele descobriu que ele estava a investigar os donos dos chefões, no caso, do tráfico. E não gostou. Agora, a pergunta que fica aqui é, não gostou por quê? Lembrando que o pai dele era policial. Era policial. Ele, quando descobriu isso, foi lá ver o filho. Para zangar o filho, uma pessoa que nunca ligou para o filho. Não estava nem tchum para o filho. E aí, vocês me perguntam. Ah, Soraya! Ou vocês dizem. É porque ele estava preocupado com o filho. Estava nada, pessoal. Estava nada preocupado com o filho. Estava preocupada com os seus próprios interesses. Inclusive, vocês vão ver isso mais de frente. Por isso, fiquem atentos ao canal. E eu achei muito desnecessário ele ter ido lá e ainda querer bater no filho. Cara, violência não resolve nada. Levantar a voz não resolve nada. A Bíblia diz que temos que ter sala. Até nas palavras. Então, conversa sensibilizadamente. Não precisa parecer um leão atrás de uma gazela na floresta. Cara, sei lá. E também uma coisa que eu achei super Tumblr. Foi o parto do mundo. Uma vaca se abrir, assim, para a minha flor. Sobre o péssimo relacionamento que ele tinha com o pai. Chorar. Geralmente, homens dizem que homens não choram. O que eu acho ridículo. Porque eu acho super fofo. Um homem que demonstra seus sentimentos. Não tem vergonha de chorar. Até porque, cara. Faz parte da vida. Tanto é que a vida dizia é tempo de chorar. Mas também é tempo de se alegrar, sabe? Então, está tudo bem chorar. Faz parte de nós. Se os homens não chorassem, Deus não colocaria lágrima nos olhos dos homens. Então, é um pouco contraditório se apareceram alguns dizendo que homens não choram. Chora sim, mão de vaca. Chora sim. E por fim, tem um ponto que eu queria comentar que eu não sei. O mão de vaca andava misterioso. Porque ele estava investigando, assim, por trás. O diretor da faculdade. Por causa da droga. Aí, a minha flor viu que ele estava um pouco estranho. E porque ele estava um pouco estranho. E não queria revelar porque ele estava um pouco estranho. E na mente dela era tipo, só pode estar envolvido com outra mulher. Se eu puder me trair. E ele não queria, porque ele não queria contar o que estava acontecendo. E ela ameaçou terminar o namoro. Vocês acham isso certo? Tipo, ela ameaçar terminar o namoro porque ele não queria contar o que estava a passar. Vocês acham isso certo? Tipo, tudo bem que ele não estava a confiar. Mas ele tinha lá os motivos dele. Em parte, ele estava pensando que estava protegendo a minha flor. Deixando ela fora de tudo isso. Mas vocês já acham que ela estava certa? Eu não sei se ela estava certa. Mas eu confesso que eu faria exatamente a mesma coisa. Parece uma bosta. Mas eu confesso que eu faria exatamente a mesma coisa, pessoal. Por que, Su? Não sei por que. Mas, cara. Eu faria. Não nego. Não nego. Mas é isso aí. Cada um com a sua opinião. Lá tem uns muito maturos que... Sei lá. Fariam o quê? Diriam o quê? Ah, vamos conversar. Não sei o quê. Isso sim é maturidade. Agora, eu não sei. Eu sou muito imatura, então. Mas foi isso, pessoal. Ainda hoje vai ser a parte 3. Fiquem atentos ao canal. Não se esqueçam de deixar seu like e me seguir no Instagram. Pra quem chegou até aqui, muito obrigada por ter assistido. E vou pedir um favorzinho. Se inscreva no meu canal. Eu sou o Comboy. Que está aqui no primeiro comentário. E agora sim, até a próxima parte. Sem mais demorar. Já vou desaparecer do seu belíssimo ecrã. 3, 2, 1. Tchauzinho.